Parceria entre União, Estado e Unicípios busca melhorar a qualidade de vida de pessoas com direitos que eles têm. Boa tarde. Este é bom no sábado a segunda semana de enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Em um evento na escola de José Ribeiro, ao invés do Bacurist, que nas ruas da capital, a autoridade reconheceu que o Brasil ainda tinha muito avançado no combate ao problema. O crime se acerta justamente o que fez menor possibilidade de poder vender. Então, aqueles direitos da infância, foi em termo da semana municipal de enfrentamento à violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Em termos no dia 18 de junho, dia nacional de luta pela causa, foi a mesma data, em 1973, que ocorreu o caso Araceli. A menina de oito anos foi abusada e assassinada em estado do Espírito Santo. Como a viola de filóscana é constr perto da consulta em lentes da própria família, esse resultado de ciência e que descontem ainda mais a violência, dependendo de uma síndrome psicológica, principais rícitos, e-lhe-lhe-lhe-lhe até na minha vida, restado por cerca de 1.500 denúncias por ano, sempre deva um terço desde Porto Alegre. Todas as denúncias são apuradas, aí depois os talismos também caminam muito com aprendimento psiqui que terapêutico, queram se ter até 2 anos nessa condição. A própria escola pode ser estudante aí, os pais podem ser estudante aí, a escola, a escola de pessoas que se envolvem com essa criança tem condições de ter estudante, porque ela muda toda a sua maneira de ter, a sua característica, ela passa a ter medo, ela levanta um sentimento de medo, e isso aí, normalmente, pode continuar, se a pessoa consiga ter estudante algo que tem errado, não se fala de exploração sexual, de violência, nós fizemos um parlamento frutal, que é um serviço de referência dentro do portarelo. Nós temos as pessoas que estão especiais, são dificuldades, então, que vão fazer uma avaliação e, além disso, nós temos todo um tratamento de proteção nessa criança e adolescente. No caso de curso contundente, a ministra Maria do Rosário disse que a tarefa do governo é construir uma lei de esporte que incluem vários agentes envolvidos, como escola, saúde, de assistência social, polícia, entre outros. Superou a miséria, nós não estamos superando muito, bem-vindo a toda a exploração de futebol que é na minha, porque a exploração de futebol que não abriam as situações de miséria. Mas nós sabemos que tem que dar um passo para diante, porque há uma cultura, há redes criminosas, há o tráfico de pessoas, há o avançamento de crianças, adolescentes, especialmente de meninas. A gente enfrentar, especificar, fechar os caminhos, que é a grande diferença da gente neste momento. Não é dúvida que o Comitê Municipal de Enfrentamento é esse tipo de viagem, se entregou à ministra e ao Instituto Prefeito de Porto Alegre, da São Paulo, um relatório de atividades de 2002, e uma proposta de plano de atração para a topa de 2014. Especialmente na cidade de Porto Alegre, existe um plano integrado para trabalhar. É verdade que, até agora, os recursos vão chegar do Livro-O-Comural, mas quem certeve? Quando a ministra de Porto Alegre, comprometida enormemente com esta causa, ela vai ser parceira para que os recursos cheguem, para que a gente avance nas cústicas pontualmente. 100 é o número, às vezes, de cada paradeiro nos fiar caso de violência, exploração sexual com primeiristas e adolescentes com vítimas. da manhã desta segunda-feira, a ministra Maria do Conselho Paz pôde uma empresa com um objetivo de facilitar a intervenção dos distritos a apresentar as voltas para pessoas com deficiência. O governo federal pretende-se medir aproximadamente 7 milhões e menos de reais para melhorar a qualidade de vida delas. A Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para pessoas com deficiência e pessoas com altas habilidades, em conjunto com o governo federal e estadual e a CAMUR, fizeram uma assinatura coletiva de adosão aos planos que deixam limite e aviostam limite. Começam a mobilizar as prefeituras para participar dos problemas. a partir da região nós vamos orientar as prefeituras, porque em muitos atores do plano de desenvolvimento, a prefeitura acessa diretamente, em nome de histórias, sem nem precisar passar pela história. A partir do projeto da Secretaria de Direito de Norma da Presidência da República, estamos à disposição, chamando-lá-las, as instalações das gestões, e implementar o telefone, pagar as instalações por distância, para qualquer prefeito, qualquer gestor público, e, por isso, nós vamos iniciarmos suas dúvidas, hoje em dia no segundo. A vivência no índice, no aeródromo de estupro, possui quatro êxitos, ocupação, atenção à saúde, inclusão social e acesso de imunidade. Os dois aqui estão melhores. Os dois aqui é que a acessibilidade agora fotônica, aleatrima, mas como aqueles são das pessoas, do limite, das pessoas com deficiência de aquismo, que é possível estuprolar em minhas cidades, especialmente cidades interioras. Minhas cidades, enquanto eles não habitam, que é realizando a proporcional, mas ainda uma cidade com característica interiorana. Agora, isso precisa muito além, a acessibilidade atitudinal, comunitacional, as barreiras que a gente precisa mover, mais todos os públicos, mas também nas empresas. Uma grande distância de 24% da população tem algum tipo de desistência segundo o dado de beijão de 2010. Esse pescantual, um dado em torno de 2 milhões e 500 mil pessoas. Também ocorreu a visão ao treinamento da escola pelas prefeituras, que recebam informações de dois sentimentos para participarem do programa. Nós passamos o curso que se torna melhorar os discórdios, adaptar os discórdios escolar, que ativem atualizados em espanhol, que é pedagógicos, e, inclusive, o governo federal disponibiliza para escrever os meus ônibus adaptados, porque, como é que esse pedagógico vem o reino do Estado do Brasil, existe um programa de clínio escolar que busca a criança com deficiência em casa, leva-se à escola e, dentro do meu escritório. O telefone das páginas que pode facilitar em contato dos municípios, sempre 032, 8665 e 011. Mais de 313 mil pessoas realizaram um monte em concurso para a professora do quadro de cadeira do maior espaço. O Estado merece 10 mil vagas. O prazo de validade do concurso é de 2 anos. Os salários oferecidos valiam entre 438,52 reais, e 1,355 reais, com 64 centavos. A jornada de jornal é de 20 horas. O cabalho das trovas, que em divulgação prevista para a sexta-feira. A defesa, depois de acabado. Muitos ideais possíveis da população para o programa do serviço que este ano está. Sepultado agora pela manhã, mais uma vítima do incêndio Navarro 15. Correndo sobre 242 morados na plazaia de Santa Maria. Mariane, Valaus Veramu, tinha 24 horas na caminhada ao final de Santiago e estudava sistemas de informação aos tempos dos principais dos campos. Pariane, estava internado no hospital de clínicas e acompanhava quase 4 meses após o fato do município da Universidade Nacional do Hospital, 4 jovens em internamento de um hospital da capital. Foi enviado uma tomagem de pedro. Ministério da Saúde atraiu 4 mil municípios para atuar na edição base, campanhas, no Rio Grande do Sul, são 123 profissionais dos 65 municípios. O balanço foi apresentado no dia de hoje é importante. O Programa de Valorização do Procional da Atenção Básica do Ministério da Saúde e Forências Bíblicos voltou a acelerar a um valor de 8 mil rendimentos de ensaios na nível autêntica de especialização. O Procional atua na Atenção Básica por um ano com a possibilidade de uma instituição de estímulo. A abatizão é um número de valores a um programa de uma maior coisa em estímulo. e, porém, com esse programa a gente conseguiu atrair 4 mil médicos formados no Brasil. Agora, a denúncia de médicos que foi colocada nesse programa é superior. Por quê? Os professores vendiam os 155 municípios e, no momento que os médicos foram escolhendo a inscrição quase, eles conseguiam a atuação em 1.407 municípios. Então, mais da metade dos municípios não conseguiram ter posicionado a lei através desse programa. foram nove ministros, que foram 50 populares que foram lembrados através do programa. A gente conseguiu denunciar 4 mil válidas. Mas, mesmo com todas administrativas, a gente tem estudado e tem entendido que é importante debruçar sobre as questões médicas e extranjores, como outros países contemporâneos. O Oceano, no final de semana, facilitou o acesso da população a problemas e serviços sociais. A Escola Orião da Tchuga, chamada de Porto Alegre, recebeu pessoas interessadas em emprego da coletização produtional. Adriana aproveitou o sábado para buscar mais oportunidades profissionais. Além da inscrição para um curso, estava a candidatividade para as bases de trabalho disponíveis para o perfil. Eu consegui fez um cadastro para as bases e agora eu vou aguardar vocês falando que vocês conhecem. que vocês conhecem. O Oceano e o Oceano é realizado pela Secretaria Estadual do Trabalho e do Desenvolvimento Social teve uma edição simplificada no bairro de Recina. A população foi acertada uma variedade de serviços gratuitos, como o encaminamento de carteira de trabalho, previdência social, segundo desemprego, inscrição para a qualificação profissional e acerta a vaga para o mercado de trabalho. Nós estamos vivendo um momento muito esperançado no Rio Grande do Sul, que é praticamente pleno de emprego. Nós temos muitas vagas de emprego e não estão ocupadas por falta de qualificação. E hoje nós temos, no Rio Grande do Sul, a maior qualificação da história do Rio Grande do Sul. Então, graças a Deus, nós temos muito emprego e muita qualificação. E as pessoas muitas vezes, não sabem, não têm acesso. Então, por isso, esse é um mínimo gerão de emprego, um mínimo gerão espacial, que imposa as pessoas que não têm emprego às vagas de emprego. da entrada do Rio Grande do Sul, confirmou o afastamento do corpo e de diretor-geral do Lói, 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 do Lói. do Lói, do Lói, do Lói, do Lói, do Lói. do Lói, do Lói, do Lói. do Lói, do Lói, do Lói, do Lói. do Lói, 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 A Secretaria também informou que, em quanto a hora havia uma maior incidência, havia três em dois, em sete cortes. A gente tem que manter todas as outras medidas de prevenção e controle que a gente consegue me perguntar qual é a doença de saúde respiratória, que é aquilo da questão, da que a gente chama, às vezes, um pouco bobo, mas que, na verdade, tem um grande metáforo, e sim, entre as crianças e as crianças, que a gente vai levar para outras medidas de transferência em menos, que a gente não tem questão de ter para explicar o que ele faz. Tem como se cabe uma empresa que está indo como o que estávamos, como o que está no Brasil, como o que está no Brasil, tem que se perpassar durante o período de transversividade, em que o trabalho, o atendente é que se perpassa a vez com tudo isso, se não for, como é, as pessoas que ajudam simplesmente o prevenir. E uma última informação, que se tem que ter muitas esperanças para provocar uma liberião dentro das formas, na verdade, caso, ouva, O líder é o seu local, o povo dos corretores da maranda e o bastaleu de transgústicos que estende a obrigada militar, a guarda, a comunidade, os formatos, a gente se confere na rede, o TPR, o Instituto do Compromás, as 739 e a gente se formar no TPR, se tem conta e diz para vocês, que eles têm a vontade de se pegar.